Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, o nosso tradicional encontro de fé, inspiração, unção e eu estou muito feliz de estar com você buscando a presença de Deus. Já começamos a orar para que todo o mal, toda a intoxicação espiritual saia e que a glória de Deus nos tome. Liga teu pensamento no trono de Deus. Pai, eu oro pelos teus filhos agora, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. O Senhor é um Deus onipresente, então está aqui comigo e está com eles também. E eu te imploro, Senhor, toca na vida dos teus filhos, toque no coração deles, muda, Senhor, cenários, muda histórias, quebra maldições, tira, Senhor, todo o engodo das trevas, toda a hoste maligna agora. Nós declaramos que recue, que saia pelo poder que há no nome de Jesus. Não há Deus como o nosso Deus, não há Senhor como o nosso Senhor. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor perdoa, só o Senhor reaviva a chama. E eu sei, Pai, eu sei que Tu podes. Eu sei, meu Pai, que Tu és fiel. Fiel para cumprir Seus desígnios, fiel para cumprir Seus propósitos. Tu és fiel na beleza da Tua santidade. E eu clamo e creio no Teu nome. Eu clamo e creio na ação do Teu Espírito. Eu clamo e creio que só o Senhor pode mover o sobrenatural. E nós declaramos a Deus um tempo de cura, um tempo de expansão, um tempo onde as feridas vão ser cicatrizadas e haverá avivamento no coração dos Teus filhos. Nós nos revoltamos contra toda a cilada do mal, toda a cilada diabólica, que tem perturbado a mente, o coração, a alma, o corpo, Deus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer. Eu peço que o Senhor limpe agora. Pai, eu peço também que o Senhor acenda a chama, a chama do primeiro amor, a chama da oração, a chama da intimidade contigo, a chama da dependência do Teu Espírito. Porque é no Senhor que somos avivados, é no Senhor que somos transformados, é na força do Teu poder e no Teu infinito amor que encontramos tudo o que precisamos, como eu creio, como eu creio no Teu nome, como eu creio na Tua bondade, como eu me deleito na Tua presença, meu Deus, por saber que o Senhor está perto agora, perto de um coração aflito, perto também de um coração quebrantado, porque esse o Senhor não despreza, esse não. Então eu te peço agora, só para o Teu vento, Pai, só para o Teu vento poderoso e leva para longe aquilo que tem amarrado, segurado os caminhos, tornado a vida desta pessoa amarga. Senhor, eu quero abençoar a família, a família que é tão especial, tão importante, uma família estruturada, uma família educada, onde há paz, amor, completude. Eu sei que na Tua presença somos abastecidos e somos revigorados pelo Teu amor, meu Deus, e não há nada em ninguém que vai impedir a manifestação da Tua glória, não há nada em ninguém que vai impedir a manifestação da Tua presença. Oh, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo a beleza da Tua santidade, eu amo e sei que em Ti sou abastecido, fortalecido, repreendo todo o mal agora. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Já põe para mim aqui nos comentários o Teu pedido de oração, a Tua luta, a Tua guerra. Por favor, pega esse link, manda para alguém, manda para um amigo, para um familiar. Nós vamos orar já já por mais situações. Quero mandar um beijo para as crianças e deixe o like, se inscreva no canal. São movimentos simples, fáceis, que ajudam muito aqui o clamor da madrugada e o nosso canal a alcançar mais e mais pessoas. Ok? Fazendo sua lição de casa, eu quero deixar um texto, Galatas capítulo 6, verso 9, fala assim o apóstolo Paulo, Veja que a condicional para dar tudo errado é o desânimo. O desânimo sempre paralisa as mãos. O desânimo tira de nós a atitude. E a própria Bíblia diz que sem atitude a fé é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então não se canse de fazer o bem. Ainda que esteja em um ambiente tortuoso, negativo, pessoas ruins, a sua essência é o bem. E se você não se cansar de fazer o bem, há uma promessa. No tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Por que Paulo fala sobre o desânimo? Porque algumas vezes fazer o bem é algo incompreensível para os outros. As pessoas não julgam, porque querem que a gente reaja conforme o ambiente, a atmosfera. E não, nós somos filhos de Deus, dependentes do Altíssimo. Na presença de Deus nós somos renovados de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Somos renovados, abastecidos e revigorados. E eu sei que a tua casa precisa de atitudes. Uma pessoa me perguntou por esses dias como que eu mudo um pensamento. Eu disse, você muda o pensamento quando você muda uma atitude ainda com o pensamento velho. E ao longo do tempo, uma atitude nova vai desidratando o pensamento velho. É ter a coragem de ainda com uma mente, com pensamentos antigos, você colocar vida nova nas suas atitudes. Novos comportamentos matam pensamentos antigos e trazem pensamentos novos. Por isso que Paulo diz, se você não desanimar em fazer o bem, se você não desanimar em estar ligado à videira, a Cristo, não se importa com as risadinhas, com as caras feias, com os boatos. Mas se você seguir em frente, Deus estará com você. Deus estará. E eu gosto muito de lidar com isso, porque quando você evita o desânimo, e a única forma de você evitar o desânimo é a perseverança. Algumas coisas eu faço na minha vida e não pergunto para mim como eu estou me sentindo. Porque se eu for responder como eu estou me sentindo, a minha vontade é deitar. Eu simplesmente vou e faço o que tenho que fazer. E vou e vou colher. E glória a Deus por tantas coisas que eu fiz apenas na força do ódio, ou fiz apenas no impulso. E depois eu digo, que maravilha que eu fui. Que bênção que eu tive coragem de avançar. Que bênção que eu fui, porque valeu a pena. Que toda paralisia, que todo sentimento de revolta, que está travando o seu avanço, travando a sua prosperidade, que caia por terra em nome de Jesus. E que você seja habilitado a viver o novo. Habilitado a viver as mais lindas e belas promessas de Deus. Que a tua dianteira, a tua retaguarda, a tua esquerda, a tua direita, sejam renovadas de glória em glória pela unção de Deus. Que quebra o jugo, despedaça muralhas e muda histórias e cenários. Eu creio na bondade de Deus. Eu creio na fidelidade de Deus. Eu quero ler alguns pedidos de oração aqui. A Gildete Oliveira pede oração pela vida dos netos, libertação dos vícios. A Tina Pedro pede oração pela restauração da família. A Andresa Paixão pede oração pelo neto que está enfermo. A Flávia Freire pede oração pela cura da depressão do filho Daniel. O Roberto Wagner pede oração para que o Senhor livre o meu filho Rafael do vício das drogas. Nós vamos orar agora e eu sei que Deus pode gerar milagres, provisão e vida eterna. Espírito Santo de Deus, na tua presença nós estamos. E mais uma vez, olhando para a tua palavra, o Senhor nos incentiva a não nos cansar de fazer o bem. A não nos cansar de semear a tua palavra. De dar testemunho. De confiar na bondade do teu amor. E na fidelidade que está em ti. A capacidade de olhar para o alvo que é Cristo e seguir em frente, crendo que o Senhor nunca nos abandonará, nunca nos deixará, porque tu és fiel. O Senhor é fiel. A tua presença é fiel. O teu amor é leal. Deus, nós nunca estaremos desamparados. E eu oro agora por esse meu irmão e essa minha irmã, que tem sido seduzido a abrir mão do bom. A abrir mão da tua presença. A abrir mão da tua glória. Para sentar a roda descarnecedor. Para ouvir conselho do ímpio, Senhor. Alguns dizem, se você não jogar o jogo como eu jogo, você não vai vencer. Se você não usar as armas que eu uso, você não vai triunfar. E isso é mentira. Nós vencemos com as armas da fé. Nós vencemos com as armas que vêm de Deus. Nós vencemos com a santidade, com a força do Espírito Santo. Com o coração devoto ao Rei dos Reis. Deus, liberta essas pessoas de toda a distração. E eu declaro agora, nós perseveremos daquilo que Deus espera de nós. Perseverar é não parar. Perseverar é não olhar para o lado. Perseverar é não se importar se estão aprovando ou não estão aprovando. Porque só tem um que tem que aprovar a minha vida. Só tem um que tem que dizer, vai lá, você está fazendo um bom trabalho. E esse está sentado no trono. Esse é o Cristo ressurreto. Nós oramos agora e declaramos um tempo de força sobre a tua alma. Para você resistir às tentações. Resistir às propostas do inimigo. E viver o novo de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu é o melhor. Aquilo que Deus disse é o melhor. Aquilo que Deus disse que ia fazer é o melhor. E onde Deus diz que age. Onde Deus diz que fala. Não existe confusão. Não existe distração. Porque Deus nos alimenta. Deus nunca vai deixar faltar nada. Eu abençoo a tua entrada e a tua saída. Eu abençoo a tua alma. Eu declaro em nome de Jesus. Que os inimigos de Deus são derrotados. Eu declaro agora na força do poder de Deus. Um caminho aberto. Pai, eu intercedo por cada pedido de oração feito aqui no chat. Todas as batalhas e todas as guerras aqui colocadas. Eu oro e peço. Manifesta o teu querer. Quebra cadeias. Quebra grilhões. Quebra amarras. Quebra ferrolhos, meu Deus. Opera milagres. Eu creio em milagres. Eu creio em provisão. Eu creio em porta aberta. Eu creio no sobrenatural. Eu creio que quando Deus age. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode parar o agir de Deus. Ninguém pode esconder o agir de Deus. Eu oro e creio. Eu oro e confio. Eu oro e deposito no Senhor a minha esperança. Eu sei que o Senhor é tudo o que eu preciso. E na força do teu poder. E no teu infinito amor eu oro. E declaro as mais lindas bênçãos. As bênçãos que vêm do autor e consumador da nossa fé. Muda histórias. Quebra cenários. Desfaz, meu Deus, o engodo das trevas. E eu oro agora. Deus, do alto da cabeça, planta dos pés. Abençoe-se teu filho e essa tua filha. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Ore sempre. Clame sempre. E até o próximo Clamor da Madrugada. Beijo. Tchau. 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 Tchau.